Quando eu falei algo em torno da simbologia da vela, da chama, do fogo, do calor, da paixão Seja repleto de realizações, de boas energias, de muita luz no caminho de todos nós Que estamos aqui nesse caminho, trocando a nossa energia Eu acho que é isso Luz pra mim tá vinculado com vida e com potência de vida das pessoas Eu queria falar assim da combustão, do combustível Que eu acho que talvez isso é o que a gente precisa alimentar mais É o combustível Porque sem combustível não existe o fogo O combustível tá aqui, né? E o fogo eu acho que ele pode incendiar Vamos acertar Vamos acertar Vamos acertar 2020 pra cá, que a gente não tem certeza de nada A única certeza que eu tenho é que o sucesso da Link News e da amizade Que a amizade é o que leva a gente Então que a gente cede luz na vida de todo mundo